É a Ana Carolina Lima, que está do desenho Star vs. Forces of Vision. Muito bem, palmas para ela. Nosso próximo cosplayer é Breno Guimarães, de Rocha, o palco é seu. Muito bem, muito bem. E nosso próximo cosplayer é Pamela, de sons do jogo Undertale. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Ana Rodrigues, de tempo, o desenho Hora de Aventura. E agora, com vocês, eu quero apresentar o Natante Oliveira, com gostei de zerefe de fé em trigo. A Ana Rodrigues, de tempo, o desenho Hora de Aventura. A Ana Rodrigues, de tempo, o desenho Hora de Aventura. Nosso próximo cosplayer é Daniel Costa Silva, de Simon Ghost Relay, de Golf Dungeon, Modern Warfare 2. A Ana Rodrigues, de tempo, o desenho Hora de Aventura. A Ana Rodrigues, de tempo, o desenho Hora de Aventura. A Ana Rodrigues, de tempo, o desenho Hora de Aventura. A Ana Rodrigues, de tempo, o desenho Hora de Aventura. A Ana Rodrigues, de tempo, o desenho Hora de Aventura. A Ana Rodrigues, de tempo, o desenho Hora de Aventura. A Ana Rodrigues, de tempo, o desenho Hora de Aventura. E agora, com vocês, temos Yui Hoitawa, de Koussaka Honoka, de Log 5. Rafaela Caim, tem que dar o nome artístico agora. Tá bom, não tem nome artístico. Nossa próxima cosplayer é Yasmin Noronha, de já na previsão do tempo de Ring of Legends. A Rafaela Caim. A Rafaela Caim. Nossa próxima posteira é Ana Flávia Soares de Cielo do anime Kuroshitsushi. E agora nos palcos do Cape Pride, temos Flávio Espefalo de Senhor Tishima da Liga da Justiça. Muito bem, temos nosso próximo posteiro com Lucas Albuquerque no versículo 3. Está passando de Jojo's Bizarre Adventure. E agora chegando na façanela, temos vocês, é o Gricoli de LoL do anime mangá One Piece. O Gricoli de LoL do anime é um clube de música, é o Gricoli de LoL do anime. E agora é o Gricoli de LoL do anime, é o Gricoli de LoL do anime. E agora, temos o Gricoli de LoL do anime. Comunidade a Caroline Silva de Angeu Amon, do Arine de Chimão. E agora vindo a passarinha, chamo-se ela, Aline Andrade de Caixa, de Rainha dos Competáculos. Olá, Aline Andrade de Caixa, de Rainha dos Competáculos. E agora temos Kodama, João Luiz Alves Kodama, de Logan Walker, de Golf Dirty Gold. E agora, nós temos uma turma posteira que disponerá juntinhos, irmãozinhos e caras. É Cinca e Pai, Marina Cunha Ribeiro, Matheus Henrique, de Cinca, e Iki, de Ernia. É Cinca e Pai, Marina Cunha Ribeiro, Matheus Henrique, de Cinca, e Iki, de Permise Opa Comente. Seja bem, Marina Cunha Ribeiro, Matheus Henrique, de E agora, na nossa façanela do Kickcrack, é você mesmo que está olhando pra mim, temos grupo Carbonell, que é o rei de Carbonell de Deadpool, de Axe Fox. E agora, com vocês, eu quero chamar ao palco, então, para a Rafaela, do povo Carbonell, que é o rei de Carbonell, que é o rei de Carbonell, que é o rei de Carbonell. E agora, com vocês, eu quero chamar ao palco, o nosso querido Clássons Dias, conhecido como López de Vladimir de League of Legends. Agora, com vocês, eu quero chamar ao palco, o seu rei de Carbonell, que é o rei de Carbonell. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, quero chamar ao Tiriago Pinheiro, de Eduard, Ramper vs. Ramper. Com vocês, temos Rafaela Guariente e Alice no jogo, Alice Badness Records. E agora, eu quero chamar ele, Marcos Castorno, com o seu rei de Carbonell, que é o rei de Carbonell. Com as todas as rei de Carbonell. Amém. Amém.